A manifestação foi bem na porta da fábrica. Cerca de 50 funcionários da cerâmica e representantes do Sindicato de Construção Civil de Catalão participaram. Eles foram para o mesmo local onde um carro foi destruído por um trator na semana passada. O ato de fúria ocorreu justamente durante uma assembleia entre sindicalistas e trabalhadores. O filho do dono da cerâmica se irritou, pegou uma pá carregadeira da empresa e partiu para cima do veículo do sindicato, onde estava a aparelhagem de som. As imagens repercutiram em todo o estado. Hoje o presidente do sindicato disse que a classe não está intimidada e que a cobrança vai continuar. Estamos aqui mais uma vez, fazer essa assembleia, guardando a posição da empresa, para estar efetuando o pagamento do salário dos trabalhadores tão atrasados. E uma assembleia também com ato de repúdio, devido ao que aconteceu na sexta-feira na última assembleia. Os trabalhadores já vêm há algum tempo pedindo melhoras nas condições de trabalho, mas até agora nenhum acordo com a empresa foi feito. As reivindicações são muitas, principalmente em relação à questão salarial. Sempre atraso de salário, todo mês atrasa, tem que resolver. A manifestação desta segunda-feira foi bem mais pacífica. Um representante da empresa conversou com os trabalhadores, mas preferiu não gravar a entrevista. Os funcionários da cerâmica pedem que as reivindicações sejam atendidas. Eu quero melhoria, né, porque eu quero ver, né, tanto que é ruim você morar de aluguel e o patrão ir lá na porta de sua casa, lá, ô, ô, o aluguel venceu. Eu falo, ô, a empresa não me pagou, sendo que eu estou trabalhando, né.